Eu Sou Qualquer hora que vier O dinheiro compra tudo Pode falar quem quiser Sem dinheiro ninguém vive Ninguém vive sem mulher Eu sou Mas quem não é Meu negócio é dinheiro Mulher e mulher Eu sou Mas quem não é Seu negócio é dinheiro Mulher e mulher Se mulher é bicho bom O dinheiro também é A saúde eu peço a Deus Com amor e muita fé Sem dinheiro ninguém vive E ninguém vive sem mulher Eu sou Mas quem não é Meu negócio é dinheiro Mulher e mulher 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 Mulher e mulher